Música Eu sou o padre Marcio Tadeu, esse é o Minuto de Fé nesse sábado, dia 13 de janeiro de 2024, aquecendo aí o nosso ritmo para este ano de graça, ano da graça do Senhor de 2024. Vamos ouvir então o que o Evangelho de hoje nos diz, tirado do capítulo segundo do Evangelho de São Marcos, nos versículos 13 a 17. Jesus saiu de novo para a beira do mar, toda a multidão ia a seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse, segue-me. Levi se levantou e seguiu e aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos, por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhe, não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Vejam, há sempre um contraponto entre a religião estabelecida, que é a religião do Divino Pai Eterno, diante do Filho, que não vem trazer uma proposta nova, mas vem trazer a lei vivida em forma de amor. Eu creio que a gente tenha vivido também tempos em que a gente faz acepção por as pessoas, também recheados de muito farisaísmo. Eu sei que muitas vezes as nossas comunidades cristãs olham com olhos tortos pessoas diferentes, pessoas que dentro da sua sexualidade, dentro do seu agir, dentro mesmo até do seu pensar, não são aceitos dentro das nossas comunidades. É interessante que muitas vezes a gente até critica o Papa Francisco por atitudes de acolhimento, repito, de acolhimento, não de aceitação de estados de vida. E isso choca o nosso coração, por quê? É muito mais fácil de fato ser fariseus, nós que nascemos dentro da fé, e assumir um distanciamento, até que proteja de algum modo a nossa fé, que nem sempre é tão profunda como a que Jesus gostaria que nós tivéssemos. O grande questionamento de todos os dias, não é só desse jantar que Jesus chamou o Levi, que a gente conhece como Mateus, e jantou com seus amigos e com outros pecadores. É de fato a quem Jesus veio. Primeiro é reconhecer que mesmo eu, me achando santo, o justo peca sete vezes por dia, e portanto também eu sou um pecador. E que nenhum pecador é digno de apontar o dedo para o outro, mas juntos construir um caminho que nos leve a Cristo, a sua verdade e ao seu amor. Diante do amor, aí sim, a caridade acontece na verdade, e a verdade liberta sempre na caridade. É importante pensar, o ano que se inicia, projeta nossos trabalhos pastorais, as nossas paróquias, projeta a nossa vida, projeta os nossos sacrifícios, mas tem que projetar também a nossa mudança de vida. Abrir o nosso coração, nossa história, permitir-se amar, deixar que Deus nos ama, e sobretudo olhar para o mundo como um campo de missão. em drogadição, os irmãos de rua, os irmãos que não pensam como eu penso. Sim, construir a unidade é de fato, ao seu tempo, com a verdade, na caridade, tirarmos e sairmos nós também do nosso estado de pecado, ou muitas vezes da nossa inércia farisaica, que faz com que a igreja do nosso coração esteja sempre portas fechadas ao diferente. vamos rezar, vamos pensar, vamos mergulhar na palavra. Sou o padre Maxtadeu, esse é o Minuto de Fé, e eu te espero no próximo sábado. Música 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 Música